Tá próximo de mim, entendeu? Porque eu sou treinado, isso aqui é situação de alto risco, eu já sobrevivi várias vezes a esse tipo de situação, eu consigo ver, eu consigo ver, eu consigo ver, eu consigo ver, calma aí, calma aí, calma aí. Ih, tá cuidado, cuidado aí, o cara tá fazendo fogo aqui. Algum problema aí, ó, agente especial. Isso aí, a gente, precisa tá bem, a gente, sai daí, a gente, tá bem, tá porra, cuidado. Ó, agente, calma, agente, calma, agente, calma, agente. Caraca, ó, agente, o senhor não sabe fazer isso não, rapaz, tem que dar distância pra isso, agente. Pô. Vem pra casa, vem pra casa, vem pra cá. E tem que fazer isso, ó, afirando muito rápido. Choro, ó. Rapaz, se fosse precisar de urgência, viu? É, vou subir lá, vou subir lá, pegar o pavê,ва, porque é o tô, afirando muito rápido. Cuidado, cuidado, cuidado. Você tá bem? Você tá bem? Oh, availability. Algo pra declarar, por favor? Vouнеq que será a falsa. Com licença, por favor. Tá bem, a gente moriu. Não, tô sentindo. Eu sou treinado pra isso aqui de fora. Você tem que entender isso, entendeu? O que é que a repórter tá fazendo aqui rapaz, você não falou que atiraram aqui não? Ô senhor, por favor, cientidade. Eu não consegui controlar o futebol bem. Tá, 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 hoje. Mas isso não é meu trabalho não. Soldado, soldado, tem um copo de água aí por gentileza. Tem, calma aí. Não tem água né meu parceiro, tá achando que? Fala alguma coisa pra câmera, fala alguma coisa pra câmera. Ali ó, esse aqui é um veículo. A equipe de perícia falou que poderiam vir aqui pra dar uma olhada. Vocês querem ver um carro explodido? Tá aqui, vamo aí ó. Pera a placa Maurício. Pera a placa não dá pra ver. Tô vendo ali ó. Caraca velho. Caraca doido. Cuidado velho, cuidado velho. Ô mas e aí como é que a gente... Como é que a gente ia fazer isso? Mano eles estão trocando esses caras agora mano. Agora, agora, agora. Agora. Quem é que chega atrás dessa árvore aqui ó. Caraca doido. Cuidado velho, cuidado. Ô ele tá saindo ali ó, ele tá saindo ali ó. Ô saiu, saiu o trouxão. Saiu. Deixa eu te falar mano, deixa eu te falar. Ô ô ô ô ô ô. Já tá aí já pegou, já trouxe lá do carro. Já tá no canão não. Ô, Zerka. Oi, 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 oi. Vê nesse assim, chega aí, mano, vê se você encontra alguma garrafinha de vidro, tá ligado? Beleza, beleza. E a gente faz o seguinte, a gente coloca a gasolina dentro da garrafinha, pega um pedacinho de pano, coloca na ponta e molha com a gasolina e bota fogo e taca lá. Que na hora que quebrar, mano, na hora que quebrar vai botar fogo em tudo, mano. Demorou, demorou. Vai lá, mano, vai lá e derrama, derrama lá. Tudo bem, né, antes, hein? Pra caras ali, vem no carro antes. Derrama ali perto ali, mano, do lado de cá, entendeu? Antes, sem eles verem, vai lá, vai lá. Pode escrever, pode escrever. Derrama, vai, vai, vai. Caraca, Dujo, isso aqui vai ser muito insano, doido. Vai ser muito insano. Vai lá pegar lá a garrafa. Eu vou pegar a garrafa no lixo aqui, pera aí. Aí. Aí, doido. Conseguiu, conseguiu. Arranja, eu coloquei até o fogo aqui, ó, pra nós tacar ali. Tá bom, Dujo. Tá bom, tá bom, tá bom. Volta, 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 volta. Volta, Dujo. Pode tacar, pode tacar. Vamos lá na porta, meu carro. Boa, 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 boa. Será que vai pegar fogo? Será que tá pegando fogo na gasolina? Tá pegando fogo na gasolina. Vai pegar fogo. Olha lá, acho que ele vai explodir, mano. Nossa, velho. Eita, Miguel. Eita, eita, eita. Corre, Dujo. Mano, você se sabe, velho. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, velho. Nossa Senhora, explodiu o bagulho. Eita, onde vai a porta aqui, Vian? Caraca, mano. Vambora, 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 vambora. Vambora, Du. Sai daí, Vian. Caramba, velho, que loucura, mano. Foi, foi. Doido, isso aqui foi muito hardcore, doido. Isso aqui foi muito hardcore. Mano, cuidado, cuidado. Eu sou muito louco. Isso aqui foi muito hardcore. Fácil mesmo. Ô, mano, TJ. É muito doido, mano. Será que o TJ aqui deu ideia? Será que os caras viram... Será que os caras viram nós, mano? Será que os caras viram nós? Será que os caras viram nós? Deve ter vindo, mano. Mas não tô nem aí. Caralho, não. Caralho, não. Tá ligado? A gente... Vocês não viram, não. Pô, quando a gente tava saindo lá, daí eu tocando na cara de um lado. Nossa, cê é louco, mano. Cê é louco, velho. Esse negócio foi muito sano. Mas pelo menos eles vão pagar pelos que eles fizeram com a RD, tá ligado? Agora o negócio é a gente saber onde é que a RD tá, mano, TJ. Que cê falou que o corpo dele sumiu, mano. E o... A gente tem que cobrar ainda da RD, tá ligado? Aham. A gente tem que descobrir onde é que ele tá, mano. A gente não é só explodir no carro dele, mano. A gente tem que fazer alguma coisa mais pra saber onde é que tá a RD, entendeu? Sim, mano. Sim. Não vamos deixar esse negócio barato, não. Pra esses caras, ué. O negócio tem que... A justiça tem que ser feita, mano. A justiça tem que ser feita, tá ligado? Claro que tem. Vai ser feita. Tá ferro. Nossa, mano. Vamos lá. Será que tem alguém na casa agora? Tá noitecendo, velho. Deixa eu... Tô falando noitecendo. Deixa eu ligar meu farol aqui. Antes que eu tomo uma multa, tá ligado? Eu já deixei ligado já. Antes que cê bata o carro ali, mano. É. Senão seu bateu tá ferrado também, né? Nossa senhora, mano. Nossa senhora, velho. Esse negócio foi muito intenso. Caralho, já que ela tava atrás de mim e parecia o Goku agora. Tava atrás e parecia na frente do nada. É, dedo. Te trapacei aí, dedo. Parecia o Goku. Parecia o Goku. Ah, mano. Mas eu prefiro o Naruto, tá ligado? Naruto acho que é melhor, mano. Ah, Naruto é mola doido, mano. Eles fazem uns... Passa outra passagem aqui, ó. Uns bagulho com a mão, tá ligado? É desse carro aí, doido. Tá ligado? Ô, ô, Zeque, pode passar aí. Demorou, demorou. Nossa, mano. Nossa senhora, velho. Esse negócio foi tenso, mano. Tenso demais. É louco, velho. Você tem que tomar cuidado. Se a polícia descobrir, eu não vai perder isso, mano. Não. Longe de polícia, mano. Se os caras não viam nós, provavelmente que a polícia não vai descobrir. Tem que ter envolvimento com a polícia, entendeu? Eles pagam a polícia. Ah, eu tô ligado, mano. Eu tô ligado, mas... Ah, não. Eles não pagam, não. Pagam, não. Confundi. Vou estacionar aqui, mano. Quem paga é os maias lá que eles oscilam. Aí, é o seguinte, TJ e TG, mano. Eu vou dar uma dormida ali, tá ligado? Porque esse negócio me deixou muito tenso, entendeu? Ó, o Sharp tá aqui, é. Tá ligado. E amanhã nós já voltamos os corre aí do dia a dia. Demorou? Vai esfriar a cabeça, mano. Enquanto eu vou processar no meu carro aqui. Vou lá, dude. Falou, falou, falou. Boa noite. Falou. Boa noite. Ai, dude. Tá ferro, dude. Tá ferrão. Ontem o bagulho foi doido. O carro do TJ tá aqui. Minha moto tá aqui. Minha... TJ também tá aí. Ah! E aí, TJ? E aí, mano? Que que foi aí, mano? Tá... Tá coisado por causa de ontem, mano? Coisado? É. Tá aí com o braço cru... Tá com os braços cruzados aí, pô? Tá frio, pô. Tá com frio, mano? Cê é louco, mano. Tá mó quente. De manhã isso dá frio, velho. Tá doido. Tá mó quente, mano. Tem frio do cão, mano. Aí, tem um caminhão ali, mano. Que que é aqui, ó? Rapaz, cê não espera mesmo não, né? Hã? Deixa eu te falar. O negócio é o seguinte. O TG, cê viu ele por aí, viado? Tô querendo dar uma coça nele, velho. Ixi, eu não vi não. Acabei de acordar. Acabou de acordar? Aham. Porra, bicho. Na moral, esse cara foi aonde, mano? Não sei não, mano. Aí. Acho que é pra tu lá, hein? Pra mim. Vai lá ver isso aí, mano. Não tem nada a ver com... Ué. Opa. 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 Tudo bom? Tranquilo. Tranquilo. Ah, estou me procurando quem? É Zeca. É você mesmo? É você mesmo? Ih, rapaz. Passando a XJ ali, ó. É, é. É a seguinte. Me mandaram aí pra buscar o... A CB1000 aí, parece a BMW, é isso mesmo? A CB1000? Te chamaram, mano? Sim, sim. Doideira, velho. E você sabe... Vamos logo. Calma ainda. Estou resolvendo com o cliente aqui, rapaz. Ah, já sei, mano. É do Gustavo, mano. O Gustavo é do Gustavo? Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Ah, caraca, doido. Caraca. Não, demorou, mas... Acho que esse caminhão não vai entrar aí não, hein, mano? Pois é. Estou pensando nisso aí. Tem como pegar lá o veículo lá? Tem, tem, tem. Deixa eu pegar lá. O TJ, me dá uma moral aí. Me ajuda aí. Pega a BMW lá. Já peguei isso, pô, de Gustavo. Ah, mano. É um brother que eu conheci, tá ligado? Que ele falou que ia modificar minha moto. Eu fui, fui com o Lucão um dia desse com o Eric lá na faculdade. O dia que os Maia encheu nós de porrada. Aí... Aí o... Meu pneu da moto furou. Aí o cara deu uma moral lá. Deu uma ajudinha. Consertei e falou... Perguntou se eu queria modificar ela. Que ele dá uma modificada da hora. Aí eu falei, não, beleza, mano. Demorou, demorou. Vamos fazer isso aí. Só que eu não sabia que ele... Que ele sabia onde eu morava e tal. Mas... Tranquilo. Vamos levar ali o carro ali pros caminhões ali. Leva lá, valeu. Só deixar lá que os caras já põem lá em cima do caminhão de boa, mano. Deixa eu dar uma ré aqui. Caraca. Cadê? 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 Tá ferro. Hoje o espaço aqui tá... Tá difícil. Imagina quando tá com todo mundo. Tô com pressa. Calma, calma aí. Tô indo. Tá. Aí, tô aqui. Deixa eu passar aqui. Pode deixar comigo aí. Depara aí. Eita. Desculpa aí. Deu uma encostadinha sem querer. Olha, mano. Esse cara até é barbeiro. Pode deixar a chave que eu colocar aí. Ele não é de chave não. Ele é de botão. É só apertar o botão que ele liga. É, tá. Deixa eu colocar mais perto, né? Colocar mais perto aí. É. Calma aí, gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E aí, senhor. Como é que tá aí? Calma aí. Tô resolvendo aqui, rapaz. Só puxar o negócio aqui. Aham. Rapidão. Isso fica bom, mano. Eu modifico a minha também. Tô ligado. Tô ligado. Opa. Foi aí, senhor. Entravou. 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 Tranquilo. Valeu aí, hein. Depois eu converso com vocês aí. Demorou? Tranquilo. Tranquilo. Valeu. Valeu aí, ô senhor. Sei lá o seu nome. Chubileu. 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 Aí, TJ. Agora eu tô sem carro, dude. Agora eu tô sem carro. E agora? Ferrou pra mim. Aí, se liga. Tu... Tu podia me levar lá numa loja, né, mano? Tava precisando comprar uns bagulho, hein? Começou. Começou. E aí, pô. É, pô. Fácil, né? Ué, tu não pode não, mano? Pô, mano. Pô, eu não posso não, tá ligado? Mas eu vou te levar. Demorou, demorou. É que eu preciso comprar uma passagem, mano. Passagem de ida? Não, de volta. De volta. Tá me tirando? De volta? Não, é só de... Só pra vir mesmo, tá ligado? Que vai chegar uma surpresa aí. Na casa aí, mano. E eu preciso comprar logo a passagem, tá ligado? Entendi, entendi. É que... Eu vou te falar, mas tu não fala pra ninguém ainda, não. Demorou? Pode crer. Pode falar então, mano. Mas é que o meu irmão, mano, vai chegar de viagem aí, que... Ele ficou de férias, tá ligado? E aí, ele vai ter que passar as férias aqui comigo, mano. Você é irmão? Bichão... Bichão pestinha, dude. Bichão pestinha. Literalmente. Ele é pequeno? É, pequeno. Tem uns 7, 8 anos. Mas ele é o demônio, em pessoa. Sem mentira. Sério, dude. Sério, dude. Sério, cara. Uma criança... Já pensa numa criança que só apronta, dude. É essa. Tá ligado? Meu Deus do céu. O bichinho... Já foi exposto de duas escolas, mano. Com 7 anos. Então já corrija ele logo, mano. Já dá uns peteleco logo. Com 7 anos, pô. Sabe o que que ele fez, dude? Ele pegou uma menininha lá da escola dele, pô. E começou a falar as besteiras pra ela, pô. Moleque safado da pô, mano. É, né? E ele é chato, dude. Pensa num bichinho chato. A voz dele é só de escrita, meu irmão. O bagulho é muito louco, mano. E eu ainda preciso comprar outra marreta pra mim, mano. Que... Perdi minha marreta. Hã? Olha aqui, outra marreta. Ah, pra não perder o costume da minha marreta, meu irmão. Entendeu? Porque... Vou ter que proteger aí, tá ligado? Tá assistindo muito no YouTube, mano. Não, cara. É preciso da marreta, mano. Você não lembra que eu tinha uma marreta? Lembro, velho. Então. Aí é preciso comprar logo outra aí. Vamos lá no aeroporto, beleza? Que lá no... Na empresa mesmo, os caras falam que não tem passagem. Então vou ver se tem lá no aeroporto passagem pra... Pra amanhã, beleza? Pode criar. Bora lá, bora lá. Caralho, doido. Já tá de noite já, doido? Moral. Tá de noite. Tá de noite, mano. Caraca. É aqui? É aqui no aeroporto, né, não? Sim, sim. Você sabe onde é que compra, mano? Parar ali na frente que a gente não atrapalha. Demorou. O que é, mano? Ai, caralho, doido. Eu preciso comprar. Esse negócio não pode ser muito caro, hein, velho. Corre, doido. Corre, doido. Tô correndo. Calma, doido. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Caraca. Olha o tanto de pessoa aqui, mano. Ah, parece o destaque do mês aqui, velho. Eu, tu tá com pressa, hein, doido? Relaxa aí, mano. Mano, porque eu tenho um negócio pra fazer, hein, doido. Eita. Que isso. Eita, acho que é aqui, ó. Tá feio, tu já passou por esse lado aí, doido. Opa. Eita, feio. Olha lá. Tá bem isso, ó? Tá fazendo um quadradinho aí? Oi. Oi. Nossa. Oi, tudo bom? É, eu queria... É... Pois não. Nossa, eu queria ver uma passagem aí, pra... De nós. Tudo aqui, ó. De nós. Que boa é essa, mano? Pois não, porque não tem risada. Nada, não, nada não. Eu queria... Igual de choro, igual de choro. Passar de pode. Eu queria ver uma passagem de... Norte, Ancton, pra cá, pra Los Angeles. Los Angeles. Ah, certo. Deixa eu pegar aqui. É uma passagem... É uma passagem pra... Amanhã. Tá bem? Tem que ser amargo. Amanhã é a tarde, certo? Nossa, que grafinho. Os cabelos platinados aí. E aí, TJ. Deu. Continuinho, cara. Continuinho. Cara, tá de charla. Pera aí, vai embora não. Deu 25 mil. O que? Pois não. 25 mil? Cê tá maluca, véi. É, o preço da passagem. Não. Cê tá mentirando. O cara, ele vai onde? Na cabine do piloto, porra. Tá mentirando. Se quiser isso, pode ir na cabine do piloto. Não. Quanto que fica na cabine do piloto? 300 mil. Cê quer desconto? Cê quer desconto? 300 mil. Eu gostei de você, sabe? Eu gostei de você. Cabelinho daquele burro. Meu estilo. Que isso, pula. Cê quer ir ou não? Vai comprar ou não? Não, não sou eu que quero ir. Tá te comendo uma passagem, eu sabia? Eu quero comprar uma passagem pro meu irmão. Entendeu? Ele tem sete anos, sete pra oito anos. E eu quero que ele... Ah, ele pode tirar a bagagem de alguém. Que? Que? A criança? A criança? Eu fio ele na mala. Essa mulher tá me tirando? Ô, amiga. Presta atenção aí. Para de gracinha. Fica 300 reais. Não, eu não vou pôr uma criança... Não vou pôr uma criança numa mala, mano. Tem uma mala especial pra ele. A mala é 50 reais. Ele vai junto com os animais lá no fundo do avião. Para... Quanto que é a classe econômica? 300 mil. Ai, ó. Então eu prefiro a mala mesmo. A 300 mil só. Coloca na mala. Coloca na mala. Vou ter que pôr ele na mala, viado. Mas depois vai dar merda. E se ele aqui sair com você hoje à noite? A mala é de respirar. A mala dá pra respirar. Oi? Mala de cachorro, né? Ela tem os buraquinhos. Se meu amigo aqui sair com você, ô moço... Não. Ela fica de graça. Não. Não, não. Não vou sair com ela, não. Ô moço. E se meu amigo... E se meu amigo sair com o seu amigo ali? Nossa, agora, agora. É assim. Ó, é o seguinte, é o seguinte. Aí você bota ele na classe. Eu fico com ele. Agora eu saio com você. Adoro. E aí... Aí você... Eita, fé. Eita, porra. O mulher sentou ele e deu pra ver. O que que é isso? É homofóbico? Vem aqui o cabelo platinado. Seu amigo não quer, eu quero. Ô moça. Moça, é o seguinte. Eu não vou querer, não. Eu quero que você só me dê passagem ao pago, tá bem? Pega ela com meu amigo. Pega ela com meu amigo. Pera aí. Pera aí. Eu vou querer a passagem aí, ô... Se eu... Tá indo o quê? Seu moleque tá me batendo, Sapirane. A mulher, ó... Olha aqui no livro. Tá indo ali, velho. Tô me dando ali. Olha aqui. Olha os calcinhos dela. Que pedo doido. Moço, eu vou querer... Só pra pegar aqui, ó. Tá bom. Toma aí o dinheiro, ó. Obrigado, viu? Vambora daqui. Pera aí. Que lindo, ó. Será que você é um dente ou é a Dilma? Eu vou ser demitida. Eu vou ser demitida. Que isso? Demitida por quê? Eu vou trabalhar no YouTube. Ixi. Tu tá bom então. Tá ferrada. Esse negócio aí no... 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 Meu Deus do céu. Não paga, não paga. Vambora. Vambora daqui, doido. Vambora daqui. Na moral mesmo, doido. Tá de noite já, velho? Cê é louco. Aí, mas tu gostou do carinha lá? A mulher tá vindo aqui. O que essa mulher tá fazendo aqui, doido? Sai fora, mulher doida. Entra daqui, doido. Entra daqui, doido. Que isso, mano. A mulher pegou esse negócio de... Eita! Ferro. Eita, porra. Hã? Essa mulher é maluca, velho. Maluca da cabeça, doido. Maluca da cabeça. Agora eu falei que... Pô, eu acho que eu não tenho nada pra dar pro moleque, tá ligado? Mano. Mano. Vai chegar. Você quer dar presente pra ele? Ah, eu quero dar um bagulho da hora pra ele, sabe? Ele gosta de carro, motos, essas paradas? Mano, ele curte, ele curte, velho. Pois é, mano. Então eu vou te levar num lugar, então, que você vai querer. Da hora. Nossa, demorou então. Demorou. Vambora, vambora. Mas agora tá aberto? Tá aberto, tá aberto, pô. Ah, então... Então só bora, só bora, mano. Só bora naquele pico, não muda nada. Depois acende esses faróis aí, menino. Toma cuidado aí. Eu não gosto de acender. Você tá ligado por quê, né, mano? Ah, tô ligado, tô ligado. Se PM ver um carro desse aqui na rua, já era, né, mano? É, ué. Vambora. Cê é louco, bora. Tá ferro. É ali, né? Aquela Premium The Dutchman? O turno da noite é, amigo meu, amigo. Ah, tipo, muda de turno, né? Uhum. Tem os vendedores da manhã, da tarde e da noite, ó. Caraca, da hora. Cheguei, cheguei, cheguei. Mas o que que tem aqui, mano? Motinho? Deixa eu falar aqui. Cheguei, cheguei. Caraca, doido. Que da hora esse moto. Tô fiel. Eita. Eita. Ô. Ah. Vai lá, trechata. Aqui, ó. Esse aqui é meu amigo. Meu amigo. Esse aqui é José Cuervo. Ih, cabelito do Júnior. Tile Burrito da Silva. Cuervo de Júnior. Ô, papá. Zê, prazer, prazer. Ele é Zeca Urubu. Meu nome é Zeca, não é Zeca Urubu, não, mano. Cabelito Urubu. Ah, tá. Entendi, entendi. Certo, certo. Então, mano. O que eu tinha falado por você, Zeca? É essa montinha aqui. E o que nem gostaria? Ah. Perfeita, mano. Pro seu irmão, dois dois e... Ô, ficou muito da hora, mano. Tá vendo? Só que eu gostei dela. Eita, rapa, ó. Tô fi, ó. Calma, mano. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Aí, aí, tô fi, ó. Ô, mano. Vai estragar a motinha, mano. Tô interessado em comprar ela, tá ligado? Vai ser funil. Comprar a motinha. Perdeu pro Brasil. Que isso? Perdeu pro Brasil, muchacho. Arriba, arriba. Mexicano. Ah, eles são mexicanos, né? Eles são mexicanos. Perdeu pro Brasil. Esse é tranquilo. O X-Chainer, o X-Chainer, meu amigo. Que isso? O X-Chainer. Atende o rapaz aí, ó. Para de f... Aderna. Certo, certo. Não sabia que tu falava mexicano, não, TJ? Não, eu tenho um... Um puxadinho, tá ligado? Mexicano. Ah, tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. E aí, e aí. Então, eu queria comprar essa motinha. Eu achei ela da hora. Eu achei ela naquele... Naquele pico. Tinha... Tinha... Oito batítulos aqui dessa. Isso aqui... Não é esta. Cuervo, cuervo. Aham. Então, faz o seguinte. Eu gosto muito de você, cuervo. Então, faça um preço... Muito pequeno para... Meu amigo. Faz um preçoinho da hora aí. Esse amigo ali... Esse amigo ali é qualquer? Carioca. Não, eu sou carioca não. Eu sou carioca não, pô. Ô, mas faz aí. Faz um preçoinho da hora, mano. Já pra gente fechar, já. Le Corupiera. Já tá de noite, já. Tô cansado. Tj também tá cansado. Faz um negocinho aí pra nós aí. Dois piques. Não muda nada. Tj. Vai fechar então a batita. Quanto cuervo? Pra você, que já me fez vários trabalhitos. Mulheres. Dinheiros. Caritos. É... Cinquentitos. 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 Cinquentitos significa quinhentos mangos? É... Pra ti, pra ti, eu faço... Que é isso? Cinquentitos. Tá caro. Muito caro, muito caro. Caro pra carraro. Cinquentitos. 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 Vamos fazer... Trezentos mangos, cuervo. Trezentos mangos. Trezentos mangos eu pago. Fica muito bem, pra mim e pra ti. Fica muito bem, pra mim e pra ti. Certo, cuervo? Certo, certo. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. Caramba, é da hora. Posso pagar logo lá? Vamos lá pagar, vamos lá pagar. Eu pago, eu pago, eu pago. Vamos lá. Nossa, já tá amanhecendo. Vamos rápido, vamos rápido. Já tá amanhecendo já. Aí, se liga. É... Vocês entregam, vocês entregam lá? Eita, que derra. Olha o jeito que o cara corre. Tá morrendo, ó. O cara corre. Tá pesando dela. Vou pagar aqui, ó. Dar dinheiro aqui. Pode ser em dinheiro, né? Pode ser em dinheiro. Toma aí, ó. Toma aí o dinheiro aí. Valeu, viu, amigão. Vocês entregam a motinha? É o seguinte. Eu sei onde vocês moram. E o outro ali é só sombra, né? Eu sei onde vocês moram. Por causa do DJ. DJ, amigo, dá muito dança antiga. Muito tempo, muito tempo, cuervo. Muito tempo. Esse aqui é o amigo que já foi esportivo. É o Jailson. Tranquilo, tranquilo. Jailson. Ah, não. De boa, de boa. Mas valeu aí, mexicano. Amanhã eu entrego. Amanhã eu entrego. Valeu. Tranquilo, valeu. Vambora, TJ. Vambora que já tá amanhecendo já, doido. Vambora, 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 vambora. Nossa senhora, velho. Eu quero dormir aí. Hoje eu vou acordar às três horas da tarde, doido. Três horas da tarde, mano. José Cuervo, Chile, Burrito é das antigas, mano. Ele é gente boa, pareceu gente boa. Mas agora eu não sabia que tu falava espanhol, mexicano, sei lá, qual é a língua deles. Eu fui lá pra Cancun, doido. Esse bicho aí me chamou pra Capuco. Nós fomos lá, bebemos pra caralho. Chamamos quatro mulheres do negócio, tá ligado? Aí é isso que aconteceu. Nossa, você é louco. Isso no México, isso no México. Eu nem tava aqui no Brasil nessa época. Caraca, sua vida é uma viagem, mano. Sua vida é uma viagem. Muita loucura, mano. Muita loucura, mano. Mas tipo... Eu me chamo DJ. Ô louco, aí sim, mano. Então eu vou meter o pé pra casa aqui hoje, o bagulho vai ser doido. Mas tá, a gente faz uns bagulhinho da hora. Demorou, TJ? Pode crer, mano. Vambora, vambora. Segura aí, gato. Tchau, tchau.